O Deus tem que ser usado para nós citarmos para Ele, para fazer a obra dEle. A obra de Cristo é muito grande, a Bíblia vai dizer que muitos são chamados poucos escolhidos, que grandes se há, poucos sem feitos, e nós temos uma grande missão, que é fazer a obra de Deus, que é fazer o índice do Senhor Jesus Cristo. Todo Deus conta com cada um de nós para fazermos a vontade dEle. Mas aí vem a pergunta, eu estou disponível para Deus? Você está disponível para Deus? Você está pronto para ser usado por Deus para fazer a obra dEle? Para fazer a vontade de Deus, para ser vindo, meio de Deus? Pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus? Será que nós estamos disponíveis em vez de Cristo hoje, está disponível? Pronta para fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, a gente vai entreter, dentro desse texto em mim, que vai entregar alguns textos, também na Palavra de Deus, e nós aprenderemos, meus irmãos, e nós saímos aqui exaltados com a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que vai sair daqui, meus irmãos, com o propósito, de fazer a obra do Senhor, sair disponível para Deus. Meus irmãos, a gente olha dentro dessa mensagem, e todos nós conhecemos marido, que era uma mulher virgem, uma jovem virgem, estava esposada, mesmo, como podemos dizer hoje, que noivada de José, e ela queria meus irmãos em Nazaré, uma cidade, uma pequena cidade, ali na Constituição da Velha Iléia, ela voltava para aquela região, porém, uma mulher talvez fosse pouco conhecida, várias talvez não tenham conhecido naquela época, mas foi ela que escolheu, por Deus, vai ser mãe, o salvador da humanidade. Meus irmãos, eu vou te chamar dessa palavra, meus irmãos, talvez ela fosse uma cidade pequena, pois ela era, talvez, pouco conhecida, fosse ser pobre, fosse ser humilde, Deus escolheu ela, agora é uma grande responsabilidade, e eu creio, meus irmãos, que mesmo nós, talvez moramos, talvez na cidade pequena, que teve ouro, talvez quase ninguém nos conhece, mas Deus, Ele tem o chamado a mim, a sua vida, e as pessoas nos chamam para fazer a vontade dEle, Deus, Ele quer que eu e você trabalhe para Ele, a questão, mas é se nós, como estávamos, estamos viventes, para Deus, o que Ele será, meus irmãos, que tem tomado todo o nosso tempo, que talvez nós estamos indisponíveis para Deus hoje, será que é a nossa família, será que é o nosso trabalho, será que é outras coisas, os desejos de nossos corações, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, será que isso tem impedido nós, de estarmos disponíveis para Deus, Deus, nós temos o que a gente quer na vida, a gente tem que viver uma energia, com isso nessa terra, se a gente quer morar no céu, se a gente quer viver com Cristo eternamente, nós devemos ter que viver uma energia, muito sem pecado, você tem que iniciar um mundo de fora, viver com a Palavra de Deus, viver a santidade, se a gente quer viver uma vida de casado, você tem que iniciar a vida de seu tempo, se você quer ter um salário, ter um chuveiro, você tem que renunciar o sono, a preguiça e começar a trabalhar, se você sonha em seu profissional, gira e, e para você estudar, você tem que se dedicar a seu tempo, aí você precisa renunciar certas coisas, para mim, então Deus, como os turcos, a gente quer na nossa vida, nos gente almeja, a gente vai precisar renunciar certas coisas, nas nossas vidas, então, meus irmãos, para fazer a honra de Deus, para estar disponíveis para Deus, a gente não precisa, abandonar a nossa família, abandonar o nosso trabalho, adotar os sonhos, os dirigidos, mas sim ser um instrumento de Deus, usado por Deus, dentro da nossa casa, o primeiro ministério, nós, o fim de ser, começar dentro da nossa casa, e Deus, ele conta comigo, com você, primeiramente, a honra da nossa família, tem pessoas, eu tenho certeza, que daqui, há pessoas dentro da nossa família, que nós somos crentes, que a gente não serve a Deus, e Deus quer, que quem avance a palavra deles, a gente, a igreja, eu e você, você trabalha todos os dias, você convive com pessoas, do seu trabalho, e Deus quer, que você anuncia a palavra de Deus, amigo, que você anuncia a palavra de Deus, na escola, aonde você estiver, na sua rua, no seu trabalho, como já foi dito aqui, nós temos essa, como pensa, essa responsabilidade, de anunciarmos, e de pregarmos, o Evangelho de Deus, e Cristo, ele está contando comigo, com você, meus filhos, ele chamou, e escolheu Maria, para ser mãe do Salvador Jesus Cristo, e ele escolhe, abriu você, e encontrou todos, que servem a ele, em que todos nós, temos a missão, de anunciarmos, de pregarmos, esse grande, e poderoso Evangelho, a vida de Maria, não foi uma vida simples, não foi uma vida fácil, ela, eu não se imaginava, que ela sofreu muito, porque naquela época, ela ainda era casada com José, e o que, ela teve, foi gerado, esse filho de santo, eu imagino, talvez naquela época, abriu uma receita, de Oriná, desde o capítulo 1, que até José, quando descobre, que ela estava grata, ele fez, primeiramente, em fugir, em abandoná-la, e quando não informá-la, quando não foi embora, porque ela estava grata, porque, principalmente, o tempo que o anjo cresceu, as irmãs, primeiramente, porque só com Maria, a sociedade, naquela época, José não sabia, depois que José, sofreu, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo, era gerado, o Espírito Santo, que era uma obra de Deus, caía, o anjo, o anjo, ele obedeceu, aquilo que o anjo, mostrou para ela, no sonho, então, irmãos, naquela época, ela sofreu muito, talvez, eu possa imaginar, a Bíblia não mostra isso, a Bíblia nos mostra toda a história, como mãe, do Criador, sendo mãe de Cristo, quando a gente olha, o capítulo 2, o Evangelho de Lucas, a Bíblia vai nos mostrar, o Senhor sobre Cristo, quando ele nasceu, e veio a perseguição, de heróis, para matar as crianças, ela foi, ela teve que fugir, para o Egito, teve que entrar na relação, no deserto, com o Salvador da Humanidade, ela sofreu, talvez, para ela, a Gíblia, foi semelhanciada, para ela, para ela, não arrumar a mãe, segurar a Cristo, em colo, amamentável, crescer com ele, com o primeiro-mão, todos os dias, habitar com ele, na mesma casa, mas, ela sofreu muito, porque teve que fugir, pela mãe do Egito, depois, a Gíblia, a Gíblia, com 12 anos, quando ele está, nas festas, naquela época da Pásco, e eles foram, até Jerusalém, e depois, que ela estava voltando, embora, depois de um dia, que a mãe percebe, que Jesus não estava com eles, não estava entre eles, imagina, meus irmãos, você perdeu um filho, a mãe, o pai, se você perdeu um filho, você vai ter um filho, você vai ver, se você perdeu um filho, mas, com certeza, um desespero muito grande, e a Bíblia vai se postar, que depois de três anos, de três dias, perdão, que ela encontrou, o Cristo, no tempo, esse campo, conversando com os doutores, naquela época, não foi uma missão fácil, lá na frente, ela teve que ter seu filho, ser crucificado, e justamente, ela sabia, que tudo aquilo, era proposta de Deus, de Deus, mas, não foi fácil, para ela, como a mãe, ser mãe de Cristo, e, com o primeiro, com tudo aquilo, esse outro, no setor curado, os filhos, confediados, trocando a coroa, desse filho dele, ele caiu, numa pesada cruz, correndo, pela humanidade, para ela, com uma cor migrante, o que é que isso traz, para ela, saber em igreja, e se nós, servir a Deus, se nós, pregar o Evangelho, se nós, queremos, fazer o índio, Senhor, se nós, queremos, disponibilizar, para você, a vontade do Cristo, não vai ser baixo, vai ver o mundo, vai ver a manipulação, vai ver a perseguição, vai ver muitas vezes, a dor, vai ver a calúnia, pode, aqui, como foi mostrado, aqui, muitos são perseguidos, como a realidade, mostrou aqui, na Gicã, muitos são mortos, muitos não tem acesso, a palavra de Deus, irmãos, a igreja, sempre foi perseguida, e sempre será perseguida, mas, ela tem que ficar, em Cristo e Cristo, e ela nunca vai parar, mas, Deus conta comigo, a você, para disponibilizar, nosso tempo, a nossa vida, para Deus, para fazer a obra dele, para fazer o vídeo dele, para anunciar o evangelho, a igreja, não pode parar, a obra, não pode parar, e é nós, que temos que disponibilizar, para fazer a vontade de Deus, a gente olha, meus irmãos, em pequenos detalhes, da nossa vida, pelo menos, as pessoas, são comigo, geralmente, a gente tem assim, com o bem das pessoas, em cada detalhe, talvez, se você, ver uma pessoa, em perna, talvez, você sempre, sempre, falando para ela, não sei, não, 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 é rético, não, não, é hora, a gente, a gente, quer sempre, ver as pessoas, bem, se não, tem pessoas, ninguém, em perna, se você, ver uma pessoa, vai sair, viajar, e você, a pista, tem uma olhada, você, não, você, não, olha, você, está dirigindo, talvez, alguém se conta, com você, e tem um sinal, mas, nem, tem um sinal, talvez, para um animal, na pista, tem algo, na pista, porque, ele, quer que você, bate, porque, você, sofre o acidente, então, as pessoas, geralmente, também, trazem, as pessoas, é claro, que existem muitas pessoas ruins, mas, isso são primeiras coisas, e por que, que nós, não vamos querer, o bem, para as pessoas, que estão indo, estão crescendo, e que não vão morar no santo, nós, como a igreja, temos que, amar para o nosso próximo, como a nós mesmos, como é o mandamento, de tudo isso, nós temos que colocar, isso em prática, e querer o bem, para as pessoas lá fora, eu sei, que nós sejamos, anunciadores, desse projeto, talvez, a gente olhe, para a gente, para a gente, porque, eu quero ir, como Jonas, que fugiu, Deus, não vou lembrar, nem que ele, foi para trás, mudou, agora, mas, ninguém consegue, esconder de Deus, o Senhor, a Bíblia diz, o salve, o salve, o salve da Bíblia, vai dizer, que, ele conhece, nossa sentada, nossa vontade, do onde, ele conhece, nosso pensamento, se a gente, descer, até o mais alto, do mar, Deus vai dizer, se a gente, subir, até o mais alto, do céu, Deus vai dizer, se a gente, descer, são um dos mortos, do Senhor Jesus Cristo, vai nos ver, se a gente viajar, do ocidente, alguém, de onde quer, que a gente vá, e quem consegue, esconder de Deus, porque Deus, é o que recolher, é o que presente, o licente, o impotente, o sábio, o que conhece, ele visita, ele soma os corações, então, então, o sábio, não tem essa, a gente querer, se não tem, a gente querer fugir, a gente não querer ir, Jonas não foi pelo caminho, que eu poderia ter ido, porque é o caminho mais fácil, mas foi dentro do peito, de um grande peixe, foi mais difícil, foi pelo caminho mais difícil, e muitas vezes, a gente enfrenta, tanta coisa, hoje, irmãos, com muitas vezes, renunciar, por não querer fazer a vontade de Deus, por não ter pico para Deus, por não estar disponível, para fazer a vontade do Senhor, que Deus é o Zé, que Deus é o Zé, que Deus é o Zé, que Deus é o Zé hoje, a fazer a vontade do Senhor, a ser os semeadores do Evangelho, a anunciar esse verdadeiro Evangelho, para aquelas pessoas, que ainda não conhecem a palavra de Deus, talvez você fale, eu não consigo, porque eu não tenho estudo, eu não sei, talvez eu leio, mas Deus é quem capacita, a verdade é esse mesmo, capítulo 13, capítulo 4, quando Deus chama Moisés, para tirar o povo do Egito, Deus fala para Moisés, para o povo estará sofrindo, orando para mim, e você vai lá, eu sei quanto eu quero que você vai lá, para tirar as coisas do Egito, e o Moisés fala, mas eu, eu não tenho, né, com essas palavras, você vai lá, eu sou devianta, a vida levanta o outro, e Deus falou assim, quem que deu a boca, ele deu os ouvidos, que eu que faço, os livros, sou eu que pode, o ar que eu vou, de usar, é eu que vou falar, serei eu, então Deus pode, não está em nós, quando Deus chamou Moisés, inicialmente, eu não conseguia isso daqui, mas depois, ele queria não ir, mas depois, ele foi usado por Deus, a história, a gente olhava, a história de Moisés, ela é linda, o antigo povo, o Egito, era usado por Deus, e é um grande homem de Deus, que abriu, nos traz, nos mostra, grandes selados, da mesma forma, a história de Jeremias, ele fala assim, eu não sei falar, eu sou uma criança, Deus fala, ele não fala, você não é uma criança, eu sou um tímido, Deus me mostra, quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente mostra, que somos capazes, Deus ali fala, não, eu não sei capaz, é eu que sei com você, você vai dizer minha obra lá, mas eu sei com você, é eu que vou te usar, mas você também morre do meu jeito, porque eu sou Deus, e nós, meus irmãos, nós somos irmãos, vamos merecer a voz do Senhor, cumprir com aquilo que Deus, quer de nossas vidas, se a gente olhar a vida, no livro de Átomos Apóstolos, cada vez número 9, a Bíblia vai ser lá, na versão de Paulo, que ele indo, acaba de Damasco, ele tem uma luz, um brilhante, e depois desse culto, que ele teve com Cristo, ele vai para Damasco, depois a gente fica certo, né, fica certo, depois ele foi um Cristo, e chega lá, e Deus chama quem? Chamou o discípulo de Damasco, chamado Ananias, e fala Ananias, ele diz essas coisas, e esse aqui é Senhor, Deus fala, vai lá na casa e tal, é meu interesse, porque lá, tem um chamado Paulo, e o Dássio, vai lá, e quer ir, eu quero que ser, eu quero que ser, vai lá, e ananias, mas Deus, esse homem ali, está destruindo todo mundo, está acabando a igreja, está aprendendo os crentes, ele não sentiu, ele é o meu olho, ele colocou, está a porta de esquerda, e você quer que eu vá lá, e Deus, ele vai lá, e está abrindo um quarto para mim, para pregar, para o Evangelho, para os gentios, Senhor, meus irmãos, quantas pessoas saíram fora, poderiam ser usadas por Deus, mas muitas vezes por nós, não estávamos disponíveis, para anunciar o Evangelho, essas pessoas, elas estão aí fora, perecendo, verdade, estão aí fora, talvez a gente olhe para lá, é um trogado, não perdoando, é uma pessoa que talvez, nos nossos olhos, parece, parece que não ser ninguém, aí esse Jesus, não colocou o preço, toda a humanidade, não, não, é verdade, com o sangue, meus irmãos, verdade, isso, ele quer convocar, as vidas lá fora, mas ele quer usar, o Senhor, esses fatos livres, para fazer a vida, para o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos construiu aqui, o versículo, o versículo, 30, e oito, que se tomarece, que se tomarece, cumpra-se em mim, segundo a Tua Palavra, a Jesus foi em 18, não, Deus, eu vou, já quero um pouquinho, eu vou, eu vou aceitar, não foi fácil para ela, mas ela aceitou, e Deus o abençoou, Deus o aportaleceu, Deus a ajudou, é assim que Deus trabalha, Isaías, não esqueça, que a gente se reunia, meu Deus, Deus procura em nós, essas pessoas, e tem o desejo, que querem realmente trabalhar com a Cristo, para fazer a vontade do Senhor, para anunciar a minha congéria, para cumprir o charro do Senhor, sobre a minha, sobre a sua vida, nós temos que colocar a disposição do Senhor, nós temos que estar disponíveis para o Senhor, nós temos que estar disponíveis para o Senhor, a imagem de Deus, a palavra do céu, a gente muitas vezes é disponível, para a família da gente, para a esposa, para os filhos, muitas vezes é disponível para trabalhar, para o salário final do mês, mas está disponível para Deus, que entregou o Seu único Filho, para correr em prova humanizada, da humanidade, aqui no dia nós perdemos a salvação, vida eterna, com amor incondicional, que Cristo teve por nós, e tem até hoje, porque nós só estamos aqui, porque Cristo ressuscitado, porque Deus é na propriedade, Deus se guardado, Deus se cuidar, nós somos abençoados, e nós só chegamos até aqui, porque Cristo ressuscitado, então por que a gente vai falar não para Deus, irmãos? mas então nós não queremos que você vá, e a gente fala não, não é um povo, nós temos que colocarmos, em um altar do Senhor, e falar para Deus, hoje eu estou disponível para ele, pode deixar aqui o povo, se o Senhor quer que o Pai, o povo, com os amigos, com a capacidade de conversar a Deus, com a glória a Deus, tem um propósito na sua vida, de querer fazer a vontade, de querer iniciar o Evangelho, para ir às ilhas, lá fora dos homens, tenham conhecimento dessa verdade, a Bíblia diz em 1º de pós, 2º de 4º, que a vontade de Deus, é que todos, salvem, venham, conhecimento da verdade, a vontade de Deus, é salvo de Deus, e talvez muitos não estão sendo, porque nós, não estamos disponíveis para Deus, nós não estamos querendo trabalhar para Deus, 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 Ele quer que nós, coloquemos a disposição dele, na disponibilidade dele, para fazer a vontade dele, para ser um canal de bênção, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, para ser um instrumento, usado por Deus, um vaso, para manter os seus, para ser usado, para ser a alma dele, nós temos essa responsabilidade, e nós não podemos tratar isso, de uma forma íntima, de uma forma insignificante, nós temos que tratar isso, como algo sério, como algo, com muito, com muita importância, para nossos filhos, e trazer isso, na prática, para nossos filhos, se você quiser, às vezes só falar, e não agir, Deus, ele conhece bem todas as coisas, não adianta a gente falar, e pouco agir, e nada em agir, eu falo, mas vocês não podem parar, a igreja, deve parar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus, eu confesso, que, quando eu era mais novo, se falava, é para nós, que um dia, pregaria a palavra de Deus, o peço de chegar em casa, das vezes, e eu tenho que ir, para esquentar a minha cabeça, aí Deus, usa a gente, para pregar uma evangelha, e a gente fala, o Deus, ele é eterno, então, a gente olha, vê, Deus, ele tem capacidade, eu confesso, a pessoa, que na época, pregou muito, meu pai, e meu pai, se convertiu, meu pai, me disse, graças a Deus, essa pessoa, muito pesava, o meu Deus, na época, e na época, quando eu estava na igreja, eu comecei, para cuidar, para o meu pai, e graças a Deus, eu fui até hoje, mas, meus irmãos, essa pessoa, sentiu, ela louca, ela trabalhou muito, então, é assim que a gente deve ser, morar, buscar, me atras, pregar, anunciar, porque, então, a hora que a pessoa tem, talvez não é no nosso tempo, mas, não tem, porque, muitas vezes, a gente prega, a hora, talvez, a gente, talvez, seja lá dentro, porque, não quer, nós não querem receber, mas, a gente, não pode parar, a gente tem que anunciar, a gente tem que pregar, porque, essa é a nossa função, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, pode parecer, se nós trabalharmos, se nós colocarmos, a disposição, a disponibilidade, a obra, as bíblias, serão apensadas, e o nome de Cristo, será comunicado, talvez, muitos, podem evitar, mas, muitos, podem querer, muitos, podem, atender, a palavra de Deus, e deixar ela, entrar no coração, e deixar Cristo, trabalhar, para nós, no coração, e Deus, pode nos ajudar, porque, Deus, é aquele que salva, é aquele que pode curar, é aquele que pode libertar, que possamos confiar no Senhor, que possamos crer, que possamos dar escolhidos, para Deus, que possamos falar, para Deus, Deus, este aqui, envia a mim, a gente, o mesmo que está fazendo a palavra, pode ser algo, não for assim, como mais fez o pouquinho, o pessoal, a gente,